Finalmente O que mais vai fazer? Seu mago Gringaailão? Gringa? Cadê minha cadeirinha de díder, será que eu não vou lá? Cadê meu amor? Tô na vaca Cadê minha cadeira? Cadê minha cadeira? Cadê minha cadeira? Cadê minha cadeira? Você está fazendo fila? Ai meu Deus, que difícil! Ai, acho que não estou de aula Ah, não Essa é a Mônica Esse é o Kale Dá um tchauzinho Nós somos Lp Ai, olha aí que está no soba aí, já Eu sou a Alessandra E nós somos Nós somos Lp Eu quero um L Eu quero um P Cheio Então vai Era para fazer um negocinho Ela deu um... Quero um L? Quero um P Ih, não vai dar não A Amanda não vai dar, eu vou dar uma conta Não, só vou variar, que é inclusivo, né? Quero um L? Quero um P Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Pessoal, estamos aqui no Mirante da Igrejinha Um dos principais pontos turísticos aqui da Serra da Canastra Deixa eu só tirar essa mistel da minha mão Porque eles não vão pagar o meu jabá Esse é o Baixo do Baixo do Baixo do Amigo da Amanda, nossa maior zona Amigo da Amanda, nossa maior zona É muito bom Vamos nos nós Estabe rising Viver aosta Na, 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 na Take me, ô y Também não vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL